Brinja no fã, que o melhor canal pra vocês de todos Minha rei está gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela Eu vim de lá, de lá eu sou Minha rei está gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela Vejo os menores tirando onda na maré É o que ameliza no dia de calosão Periferia é foda, volta tudo menos pré E quem deve ter tudo melhor este azião Eu quero ver o menor que chama magre lá no grau Mas aqui uns anos, quando uns indo meiotão Oito anos no toque, girando a dezoito Como um orbital com o sol no talo, carruagem de ladrão Vida sofrida, jamais me intimidou Sou dez e faixa na arte do improviso Em melofóbico, um exímio jogador Fui goleada em série, como eu sorrisou E nunca deixei de lá, eu vim de lá, de lá eu sou Minha rei está gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela Eu vim de lá, de lá eu sou Minha rei está gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela O meu respeito por ela, jamais vai mudar Vejo os menor tirando onda na maré É o que ameniza no dia de calosão Periferia é volta, volta tudo menos fé Sem quem deve ter tudo melhor este avião Eu quero ver o menor que chama magre lá no grau Daqui uns anos conduzindo o meiotão Oito no toque, girando a 18, como um orbital Com o sol no talo, carruagem de ladrão Vida sofrida, jamais me intimidou Sou 10 e faixa na arte do improviso Em melofone, um exímio jogador Fui goleia na miséria, como eu sorrisou E nunca deixei de lá, eu vim de lá, de lá eu sou Minha raiz tá gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela Eu vim de lá, de lá eu sou Minha raiz tá gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela É o NK de Gmarquim mais uma vez, hein? Gmarquim segue e volta nesse pique Eu vim de lá, de lá eu sou Minha raiz tá gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela Eu vim de lá, de lá eu sou Minha raiz tá gravada na favela, de lá pra cá Muito mudou, porém no redes e o meu amor pra ela Eu vim de lá, de lá eu sou Minha raiz tá gravada na favela, de lá pra cá